Eu tinha decidido que eu ia montar um home studio aqui em casa e estava tudo alinhado já com a Music Company, com o Cifra Club, então eu tinha que começar a executar o projeto. Então eu criei um lugar que fosse versátil, que fosse agradável visualmente, que fosse um lugar bonito e que tivesse uma boa qualidade sonora. Eu dei uma olhada em algumas coisas, em algumas salas no Pinterest e a Luciana Matos, arquiteta top, minha amiga da época de escola e tal, a minha principal demanda, eu falei, eu quero um lugar que seja versátil, que eu consiga usar, né, que não tenha só um fundo de gravação, ser um lugar com variação mesmo. Parei de pintada, parei de tijolinho e aí foi o momento de definir pela bancada e aí também entrei em contato com alguns marceneiros aqui em BH e tal. Inclusive a galera da Music Company também tem essa parte de produzir o móvel para o estúdio, né, mas é uma coisa assim, bem mais para os estúdios assim mesmo, maiores e tal, aquelas bancadas super chiques assim de estúdio mesmo, de gravação, sabe? O cenário, então, eu optei por fazer essa estante, essa bancada um pouco diferente, perfeito como ela sugeriu de primeira e foi isso. E aí já estava com a estrutura pronta, então instalamos papel de parede, pintamos parede e bancada, aí veio a parte de comprar as coisas pra poder compor o ambiente, né? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto